O número de pessoas com deficiência física tem aumentado bastante nos últimos anos, não somente no Brasil como no mundo inteiro. Mas nem sempre é possível juntar, casar o melhor equipamento disponível com a melhor técnica disponível. Aqui, por exemplo, nós temos um equipamento chamado de Locomate, que é um aparelho de última geração para a reabilitação de marcha robótica. Ele serve, por exemplo, para paciente que sofreu uma lesão na medula, um paciente com paralisia cerebral ou um paciente com AVC, que não consegue mais caminhar normalmente. Então, esses pacientes podem treinar aqui a ganhar a marcha novamente robótica, marcha normal, como também podem, quando tem paralisação na mão, treinar, abrir e fechar a mão deles utilizando uma interface cérebro-máquina, que ela conecta diretamente o cérebro do paciente a um dispositivo robótico. Pode ser, por exemplo, um exoesqueleto. Toda vez que o paciente pensa em abrir e fechar a mão, esse exoesqueleto vai fazer esse movimento para o paciente. Esses são somente dois exemplos simples de reabilitação que nós temos aqui no Instituto Santos Dumont, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, que são pesquisas que estão no estado da arte, no mundo inteiro, que elas vão servir num futuro, espero eu, próximo, para ajudar os pacientes com deficiência e melhorar a qualidade de vida deles. Obrigado.